Oi, bom dia! Esse vídeo que eu tô gravando é da cidade de Camaçari, é uma cidade que fica na capital de Salvador, a cidade que já fica no litoral. Ela é considerada uma cidade mais rica do estado da Bahia. Tá entrando a cidade mais rica, né? A cidade de Camaçari. É onde se abriga toda a área da região das indústrias, que é o polo industrial do estado da Bahia. Essa cidade ela fica a 50 km da capital e muito próximo da capital ela fica. E o transporte urbano da capital de Salvador faz linha dentro de Camaçari. Então quem mora em Camaçari pode ir pra Salvador e vir na hora que quiser, que tem o transporte que circula dentro da da cidade de Camaçari. Ela faz a linha pra Salvador, né? Você pode ir de ônibus e voltar de coletivo. Ela também é a quarta cidade maior do estado da Bahia, com população que tá se aproximando aí a 311 mil habitantes. É uma cidade grande, bem desenvolvida, rica. Cidade praia, dá muito turismo, muito boa cidade, ótima cidade pra se morar na Bahia. Pra quem procura uma boa cidade no que é morar em capital, tá aí. Camaçari na Bahia é uma ótima cidade pra se morar também. Muito boa cidade. Grande, gigante, contando com muito shopping, atacadista, belas praias, brasileiras. Considerada aí o polo industrial do estado da Bahia. É um dos pioneiros, né? Um complexo petroquímico do país, né? Um dos maiores complexos petroquímicos do país e também é o maior complexo industrial do hemisfério sul. É muito grande a cidade, muito desenvolvida, comércio gigante. contando aí com 90 indústrias dentro da cidade. É uma cidade que tem o custo de vida que não é tão barato não. Tem o seu preço a ser pago. Mas, procurando os bairros mais afastados do centro, você vai ter uma boa cidade pra morar, né? Tipo, uma cidade que tem praia, uma cidade que tem turismo, uma cidade que tem a sua cultura. Não é uma cidade tão nova, mas é uma cidade bem moderna, bem desenvolvida. É bem favorável também pra algumas pessoas que trabalham na área de construção civil. Como é uma cidade de praia, né? Os seus imóveis acabam tendo uma vida muito curta, principalmente pra quem é pintor. As paredes, elas acabam a maresia destruindo, né? E aí, tem serviço, muito serviço pra quem trabalha nessa área. Pra pedreiro também. Essas áreas são as áreas bem favoráveis pra quem é profissional nessa área. Pra quem for pra aí, morar e trabalhar nessa cidade, vai se dar bem. E é isso aí, galera. Se inscreve, deixa o like. Esse é mais um vídeo pra informar alguns que não têm muito conhecimento, né? E tá fazendo uma pesquisa. Não é uma cidade boa, rico, que tem no estado da Bahia, Camaçari. É isso aí, deixa o like, tem vídeo toda semana e valeu!